Saudações pessoal, estamos aqui na feira da galinha de cachoeirinha, hoje dia 17 de junho Olha pessoal, vamos fazer uma pesquisa aqui, pela segunda vez nós estamos aqui na cidade de cachoeirinha Pernambuco, é a conhecida como a cidade do couro e do aço, nos acompanha e vamos ver como é que estão os preços por aqui Muito peru aqui Quero mandar um abraço para todos daqui da nossa redondeza, você que é inscrito, você que não é inscrito Seja bem vindo a mais um vídeo aqui em um lugar diferente aqui do canal Xavier Aventuras Vocês observam aqui, aqui tem ovo, olha que bacana aqui Eu já vou começar a perguntar aqui o preço do ovo aqui Tá quanto o ovo aqui amigo? Tá quanto o ovo? É seu não né? Tá quanto? Tá quanto? 25 25, esse é capoeira né? Capoeira 25 reais Olha aí ó Só tem galinha também né? Tem galinha também E essas galinhazinhas aqui é sua? Galinha de 40, 45 Eita, quantos quilos mais ou menos a base? Eu tenho delas aqui de 4,3,5 4,3,5 Olha aí, pode mostrar o vendedor? Pode mostrar Como é o seu nome? Reinaldo Leite Maceda Reinaldo Olha aí que bacana Beleza Vamos aqui pessoal Você já se inscreve se não é inscrito Já apunhala o dedo no like pessoal Olha aqui ó Olha tem peruzinho aqui ó Olha que espirou bonito aqui ó Bom dia senhora Tá quanto aqui os perus? A partir de 40 reais né? Olha aí, piruzada bonita aqui ó Aqui pessoal, tem pato aqui ó Bom dia amigo Tá quantos patos aqui? Tá 15, 20 A partir de 15 né? A partir de 15 Que pato é esse? Qual é a raça? Isso é tradicional Olha aí ó Pessoal, aqui nós estamos pesquisando pra você Nós agradece amigo? Valeu Olha aqui pessoal, o movimento aqui ó Aqui tem um guinézinho branco aqui ó Quanto guiné amigo? Quanto guiné? 40 reais 40 reais a unidade mano 40 reais aqui a unidade aqui ó O pitado é 35 E o pitado é 35 né? É pra vender mesmo Galinha capoeira aqui Capoeira a partir de 15 Esse frango grande aqui? 40 reais 40 reais Bacana Pessoal vamos mostrar, dar um giro pra você essa feira aqui ó É uma feira muito boa Tudo bom amigo? Bom dia Tá a partir de quanto suas galinhas? 30 reais Olha pessoal, aqui ó 30 reais aqui ó Tem como só mostrar uma por favor? Olha aí ó Gorda, gorda, gorda 30 reais essa? É? Bacana Obrigado pela atenção viu? Vamos pesquisar mais aqui pessoal Olha o patrãozinho já tá com duas galinhas aqui Quanto é aí? Já comprou agora Comprou agora por quanto? 40 40 reais Ajusta com 40 Rapaz foi bom viu? Valeu É suar, olha aqui o ovo Olha aí o ovo Vou encaixar agora pra levar direto e pra lá Bem novinho né? Bem novinho dessa semana Bacana Olha pessoal, é muita gente aqui, muita galinha Né? Você que tem a força De deixar o like Deixa o like pra gente Né? Vai compartilhando E aí patrão, cadê as tuas? Tá onde? Tamo aqui Mostra as tuas aí? Tem promoção hoje? Tem promoção? Oi Jaro É o Black Friday? Tem o Black Friday aqui ó Olha aí o Black Friday Olha aqui ó Ó Nosso amigo Nosso amigo Xavier Xavier Aventura Lá de Altinho E é um amigo cupidense né? É Joel Joel Exato Não trouxe nada não Joel hoje não? Não é o que eu vim comprar Ah vim só comprar não foi? Vim comprar Beleza Quanto é 30 né? Oi? É 30 né? 30 reais 30 reais irmão E aqui pessoal tá o Black Friday Que Deus abençoe todos vocês aí lá de Altinho Cidade da gente, cidade que nós moramos e já saímos de lá Olha a promoção 30 reais matriz com a roupa de carro 30 reais 30 reais Olha os galos Galo e touro Galo e touro com a roupa de carro 30 reais 30 reais Olha o peru aqui 100 reais o peru 100 reais 100 reais esse peru aqui Olha aqui as franguinhas pra quem quer criar Olha as franguinhas a 23 reais Olha aí 23 reais Eu tenho um macaquinho peru aqui e foi vendido tudo E esses grandes aqui? Isso aqui a 30 reais 30 reais E aí grafos que eu tenho aqui 15 reais Eita, qualquer um é 15 reais 15 reais Só tem barato aqui Rapaz Toda mercadoria que quiser eu tenho Tem fazão, poloniza, nagazaki, bramalhado, bramachão Fazão, pavão do branco eu tenho Pavão do branco E fazão de 6 qualidade eu tenho em casa Quem quiser entrar em contato 8105, 1005 E a mercadoria que quiser eu tenho E Xavier agradece viu E um abraço pra dona Quitera, minha mãe Olha aí E toda a família Beleza, Black Friday É show papai Tamo junto Olha pessoal Tem muita coisa aqui Muita galinha aqui Olha os piruzinhos pequenos aqui Novos aqui Tá quanto aqui esses piruzinhos? Morrei Pirua, né? Morrei Tá quanto aqui? 75 Cada um Cada um tá 75 75 cada um, né? Tanto faz o macho e a fêmea, né? Aí é filhote Filhote Olha aí que bacana E aqui tem um Tem mais galinha capoeira aqui, ó Tá a partir de quanto aqui, amigo? Aqui Aqui Piruzinho Quanto? Quanto? 10 10 reais? Oxe Tá barato demais 10 reais Não, só tava com brincadeira 10 reais E as suas galinhas, amigo? Tá quanto? Essa aqui é a 30, 35 Essa aqui, por exemplo Quanto é? 30 Tem um chorinho Pode ser 25, né? Pode ser Eita, que bocado E essas daqui? 30, 35 30 reais Essa aqui? 30 E essa outra? 35 35 E aqui? 35 35 também, né? Bacana Valeu, meu amigo Olha, pessoal O movimento aqui na feira Vamos perguntar o preço do Guiné ali Feira movimentada A feira Voltou com força aqui Olha o Guinézinho aqui, ó Olha Bom dia Tá quanto o Guiné aqui, amigo? É seu? É não É não? É seu? Cadê o dono? Cadê o dono? É seu, amigo? Tudo bom? Quanto? Dá quanto aí? 30 reais A partir de 30 reais, né? É 30 reais É Guinézinho novo ou já é Guinézinho já velho? Guinézinho já velho, né? Ali também é? É É o mesmo preço, né? É o mesmo preço Chegar aqui e procurar quem pra comprar Guiné? Alencar Alencar do Guiné Alencar do Guiné Olha aí, que bacana Valeu, Alencar Valeu, Alencar O patroa já tá aqui, ó Escolhendo aí Escolhendo uma galinhazinha pra comer com xerém É bom, né, senhora? É bom É bom Mas o dono não tá, né? Dono Dono saiu Olha ali a negociação, pessoal Então, pessoal Os preços é assim Vamos Dar o giro por aqui Nós estamos vendo umas galinhas mais pequenas aqui Vamos perguntar o preço dessas galinhas aqui Tá quanto aqui, senhora? As galinhas tá quanto? A 10 reais, pessoal É 10 reais aqui, ó E esse galo bonito? 50 reais Aí, ó Galo por 50 reais Obrigado, viu? Olha, pessoal Aí, ó Feirinha aqui, ó Feirinha bacana Tá vendo? Pessoal, nós vamos fazer vários vídeos aqui Vamos pra Feira do Gado Se você quiser acompanhar aqui, não é inscrito Se inscreva no canal E nos acompanha aí Que vai ser muito bacana lá Vamos pesquisar Vamos gravar a Feira A Feira Livre A Feira Livre daqui também Olha aqui, ó Que é a galinha aqui Bom dia, amigo Tá como aqui as suas galinhas? É a 20 reais Ah, 20 reais, né? Uma pela outra é 20 reais, né? 20 reais, pessoal Olha aí O pessoal tá escolhendo ali A galinha Tem? Quanto é as suas galinhas? Olha aí Essas duas é quanto? Quarenta e cinco Quarenta e cinco reais E tá pesadinha, viu? Opa Pega aí Pega aí 45 reais, né? Obrigado E esse frango aqui de baixo É quanto? Galinha também Quanto é? É quanto? Quanto é isso? Quanto é isso? Esse aqui É 20 20 reais 20 Obrigado, viu? 20, 20, 20 Olha que galinha gorda aqui, pessoal, é? Eita, bicha bonita Bom dia, amigo Tá quanto é essa? 40 40 reais, ó Eita, galinha Uma pela outra é 40 reais, né? Bonito mesmo Tá muito boa as suas galinhas Valeu, amigo Pessoal, a gente Vamos andando Por aqui Mostrando aqui esse movimento Pra vocês Olha, pessoal Aqui, ó Uma feirinha aqui Uma feirinha muito Muito boa Não tem Várias Várias raças Várias aves, né? Perugue, né? Galinha Galinha caipira, né? Galinha caipira Galinha capoeira Como você Queira chamar Quero mandar Um abraço Para todos vocês aí Da cidade grande Que está Matando a saudade Aqui do interior Aqui De Pernambuco Beleza? E a gente Vai finalizar Esse vídeo aqui Para não ficar Um vídeo muito grande Vamos estar Sempre gravando E é importante Você nos acompanhar Aqui Nesta feira Nas feiras Aqui Do interior De Pernambuco Beleza? Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau